Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui para trazer este quadro maravilhoso, este quadro musical, onde eu falo de música, musicalizando com o cantor Jefferson Alves. É um prazer muito grande estar aqui trazendo este conteúdo tão maravilhoso para vocês. Me sigam no Instagram, arroba Cis Jefferson, eu tenho um canal no YouTube, cantor Jefferson Alves. Se inscreve lá, será um prazer recebê-lo, um prazer recebê-lo, ok? Pois bem, quais são os elementos da voz? Para formarmos a voz, existem vários elementos, vários elementos precisam estar interligados para que a sua voz seja formada. Pois bem, que elementos são esses? Você sabe? Se você não sabe, curte, comenta, curte, comenta, vai lá, curte aí, comenta, eu quero ver o seu comentário, se você sabia a respeito disso. Fale alguma coisa, comente alguma coisa, fale a respeito deste assunto, eu quero ver o seu comentário, ok? Pois bem, localizadas na laringe, as pregas vocais vibram e transformam o ar em som. Localizado na laringe, as pregas vocais vibram e transformam o ar em som. Então, vemos aqui dois elementos, ar, 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 ar. Vemos aqui dois elementos, o ar, entendeu? E as pregas vocais. Quando o ar passa pelas pregas vocais, as pregas vocais trabalham assim, você tem que entender que as pregas vocais trabalham assim. Vulgarmente falando, cordas vocais, mas a pronúncia técnica certa e correta é pregas vocais. As pregas vocais, elas fazem isso aqui. Quando o ar passa por elas, forma-se o som, forma-se o som de sua voz. Forma-se o som de sua voz. Então, o som passa pela laringe, pelo tubo, a laringe, e aí as pregas vocais vibram e transformam o ar em som. Beleza? Esses elementos são o fluxo de ar, os músculos, no caso, que tensionam, e aí vibram e aí forma-se o som. Entendeu? Certo? E, por último, vem o shape. Por último, vem o shape. Cantor Jefferson Alves, o que é shape? Shape, depois de todo esse processo que eu acabei de explicar a você, é quando a pessoa, quando ela fala, e que a laringe, através das cordas vocais, vibra e transforma o ar em som, sai aquele som perfeito, sai aquele som bacana, sai aquele som límpido, sai aquele som maravilhoso, sai aquele som, né, aquele som que quando você ouve, você fala, poxa, que voz linda, que voz maravilhosa, né? Ou a pessoa cantando, ou a pessoa falando. De tal maneira, de tal forma, que aquela voz que você ouviu, né, ela sai tão perfeita, tão maravilhosa, tão maravilhosa, o shape é tão bacana, que fica marcado no seu córtex, aquilo ali marca, aquela voz marca, né? Ou falando, ou cantando. Então, em qualquer lugar que você estiver, você ouve aquela música, vem um sinal, tum, ih, olha, olha a música, ih, olha a voz, ih, é aquela música que eu gosto, ih, é aquela pessoa que eu gosto, né? Quando você ouve a fala, automaticamente, a sua mente, né, ali, o que é responsável ali, né, pelo seu campo sensorial, enfim, de suas emoções, né, se liga em qualquer lugar que você estiver, você pode estar no trânsito, você pode estar em qualquer lugar, mas se você ouvir a voz que você gosta, a música que você gosta, entendeu? Aquilo ali vai te chamar a atenção em qualquer lugar, entendeu? Então, o shape é isso aí. Então, se você quer ter uma voz maravilhosa, um shape maravilhoso, se você quer ter, né, enfim, a voz, pratique exercícios vocais, né, e tenha certeza, e você vai ter sucesso, entendeu? Então, beijo a todos vocês e até o próximo conteúdo.